Amolador de brocas de 2mm a 12.5mm. Ferramenta para afiar brocas de 2,0 a 12,5mm, de maneira fácil, rápida e prática, feito de plástico de alta qualidade, alta dureza, à prova de ferrugem, sólido e durável, tamanho leve e compacto, fácil de transportar e armazenar, não usar o produto em brocas videia, para não danificar o produto. Modo de uso, instale o embolo na furadeira elétrica e trave o mandril, segure a furadeira em uma mão e o amolador na outra, use o polegar para empurrar suavemente a broca. Dali compras, para você, por você. Visite nosso site.